Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Eu sou Eliana Severino e nesse vídeo vou passar a receita de bolo pão de queijo. Quer aprender? Então vem comigo! Essa é a primeira receita salgada da nova versão do canal Eliana Severino Receitas. E para estrear com muito sabor vou passar a receita de um delicioso bolo pão de queijo. Uma receita muito fácil de fazer, super prática e com aquele sabor de quero mais. Então vamos aprender? Mas antes de começar a ver a receita, dê um joinha nesse vídeo, compartilhe com todos os seus contatos e inscreva-se aqui no canal. Fazendo isso você estará ajudando o canal a crescer e me ajudando a continuar trazendo muitas receitas maravilhosas para vocês. Lembrando que agora teremos dois vídeos por semana, então corra se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Para fazer esse bolo pão de queijo você vai precisar de... anota aí! 3 ovos, 125 ml de leite, 50 ml de óleo, 250 gramas de polvilho doce, 200 gramas de queijo ralado, uma pitada de sal e uma colher de sopa de fermento em pó. Começa adicionando no copo do liquidificador os ovos, o leite, o óleo, o sal, o polvilho doce... E o fermento em pó. Adicione também o queijo ralado, mas não coloque todo o queijo. Reserve um pouquinho para usar no final do preparo. O queijo que estou usando é a mussarela ralada, mas pode usar o queijo de sua preferência. Bata bem até tudo ficar bem misturado. Mexa com uma colher para retirar o excesso do polvilho que fica grudado nas laterais e bata mais um pouco. Despeje a massa em uma forma untada com margarina e polvilho. Dê uma ajeitada por cima da massa com o auxílio de uma colher e polvilhe o restante do queijo ralado que estava reservado. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos ou até ficar bem douradinho por cima. Gostaria muito de saber de qual cidade e estado você está vendo esse vídeo. Para que eu saiba até onde os meus vídeos estão chegando e para que eu possa te mandar um beijo super especial no seu coração. E os beijos super especiais de hoje vão para... Meus amores um beijo super especial no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por vocês prestigiarem o meu canal. Sejam sempre muito bem vindos. É um grande prazer tê-los aqui comigo. Quando o bolo sai do forno ele está assim bem alto todo bonitão. Mas depois que esfriar ele murcha um pouco. Isso é normal acontecer. Mas o que importa mesmo é que ele fica delicioso. Vou cortar uma fatia para te mostrar como ele fica fofinho. Olha isso gente que delícia. Fala a verdade se não dá água na boca não é mesmo? Agora é só passar um cafezinho para acompanhar essa gostosura. Viu só que receita super prática e fácil de fazer? Não tem segredo nenhum não é verdade? E esse bolo pão de queijo fica simplesmente divino. Tenho certeza que você e toda a sua família vão adorar. Faça hoje mesmo essa gostosura para o café da tarde. E depois volte aqui para me contar o que você achou. E se você gostou dessa receita. Dê um joinha nesse vídeo. E compartilhe com todo mundo. Inscreva-se no canal caso esteja chegando agora. E ainda não seja inscrito. Ative o sininho que fica aqui embaixo para receber todas as receitas do canal. E não perder nenhuma novidade. Os ingredientes dessa receita estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois você confere lá. E mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção. E um beijo enorme no seu coração. Até mais! Uma receita muito prática. Super fácil de saber. Não. Saber. Saber. Errei. Perdido. E Sônia Lima de São Caet... É isso? São Caetano? Oxe, é que eu errei. Então, lembrando que agora teremos vídeos duas vezes por semana. Tchau, 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 tchau.